3, 2, 1, já! Eu tô pronto pra uma corrida agitada! Eu tô super com tudo! Mas e se eu usar isso pra fazer corrida? Eu tô super com tudo! Só mais duas voltas! Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos! Vamos, vamos, vamos! Mas e se eu usar isso pra fazer corrida? Ai! Eu tô legal! Vamos ver quem é o melhor, prefeita Goodway! Eu tô legal! Só mais uma volta! Toma essa, patrulha gatina! Super espiote! Vamos ver! Muito bem! Vamos, vamos, vamos! Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos! O James está no caso! Isso foi divertido! Tchau! 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 Tchau!